Chegou a hora de votar. Ligue para o número do seu concorrente favorito. Ou vote através do nosso site. Esta semana vote em... Alice Júlio, Ana Jorge, Márcia Geraldo, Marcos Chitoco, Paciência Bernardo. Qual deles irá ser a maior das estrelas? Estrelas ao palco vencedores. Galas em direto. Sábados. No Zap Viva.